O Patercado Latino de Jerusalém está atualizando os livros litúrgicos em língua árabe. Do Missão Romana, o livro da Liturgia das Horas até os Evangelhos. O Escritório Litúrgico da Diocese iniciou esse trabalho contando com a colaboração de Frei Bajate Carcass, franciscano de Damasco. Desde 1970, o Missão não era reimpresso e atualizado. As atualizações que estamos fazendo estão de acordo com o que se encontra nos livros publicados em Roma pelo Vaticano. São muitas as recorrências e as orações que foram incluídas no Missão Latino, mas que ainda não foram inseridas no árabe. Dentro dessa obra, por exemplo, no Missão, a frase Bem-aventurados os convidados à ceia do Senhor foi substituída por Bem-aventurados os convidados à ceia do Cordeiro. Quanto ao livro da Liturgia das Horas, o Pater Aziz explica. O antigo livro de orações consistia em um único capítulo dividido em duas seções, uma dedicada aos salmos e outras leituras. Hoje, o livro está dividido em quatro partes e está de acordo com os tempos litúrgicos. Os evangelhos em árabe, por outro lado, são uma novidade. Para nós, é um novo livro. Antes tínhamos apenas o lecionário, que contém a primeira leitura, a segunda, o salmo e uma passagem do evangelho. Mas agora, separamos os evangelhos e os colocamos em um único livro, para levá-lo em procissão durante a missa. Os textos dos evangelhos serão escritos à mão em uma espécie de papel que resistirá ao passar do tempo, em uma escrita semelhante à do período do nascimento da igreja. Os ícones pintados refletirão tanto influências orientais como ocidentais. Encontramos e tomamos como referência uma bíblia da época dos cruzados e da rainha Melisenda, que foi escrita na Basílica do Santo Sepulcro. Esta imagem pertence à bíblia encontrada, está escrita em latim, mas as imagens são influenciadas pelo estilo bizantino e armênio. O mesmo estilo também foi adotado para os afrescos da igreja de Abu Ghosh, nos portões de Jerusalém, também da época dos cruzados. As molduras ao redor do texto do Evangelho foram coloridas de acordo com o autor. Vermelho para simbolizar o evangelista Marcos, verde para Lucas, azul para Mateus e dourado para João. Para pintar esta imagem, Irmã Maria usa o vermelho como um sinal da natureza divina e o azul para a natureza humana. Cristo é geralmente pintado com uma túnica vermelha para indicar a natureza divina, coberto com um véu azul para indicar a natureza humana. Deus que assumiu nossa natureza humana é pintado de azul. A Virgem Maria de natureza humana mostrou então a sua santidade ao dar à luz Jesus. A atualização dos livros litúrgicos continua e nos próximos meses será impresso o primeiro missal, depois o livro da liturgia das horas e, por último, os evangelhos. A Virgem Maria de natureza A Virgem Maria de natureza humana